Louvor, adoração, louvor são da noventa e três Louvor, adoração, onde não se pode mais Lembrar o teu amor Me arrematou Deixo assim, sentindo sim, quando tenho que negar Me dou, quando tenho que fugir Ai, Timmy, por favor, por favor Nem se na te ama, como me ama Espírito Santo, diz pra mim O que fazer pra não pegar Contra aquele que só fez me amar Espírito Santo, diz pra mim A cheirar de chão da paz De cruciidade Meu, eu Vamos todos juntos adorar um pra ele Jogaste meus pedaços Meu fato, meu fracasso, eu sou sim Fizeste meu passado mal Fragasso mal Hoje não se pode mais viver Fragasso mal Fragasso mal Ensina a te amar Seu povo de Deus Espírito Santo Diz pra mim Fragasso mal 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 Fragasso mal